Doutor Paulo Branco, Proctologista, tudo bem? Queria convidá-los a assistir meus vídeos no meu canal de vídeos feito para vocês de forma educativa e interativa com uma linguagem compreensível que vocês possam tirar suas dúvidas nesses vídeos feitos para vocês o meu canal de vídeos é Proctologista Doutor Paulo Branco no site também vocês encontram o link para os vídeos doutorpaulobranco.com.br eu tenho os blogs que eu acho também indico super interessante das doenças proctológicas que eu trato como laser blog da saúde médica, blog da saúde integrada e o blog da saúde gay tá bom? Um abraço, bom vídeo para vocês Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Mônica Sunotti eu faço parte da equipe do Dr. Paulo Branco da Proctologia Congreta e hoje eu estou aqui para levar para vocês algumas informações a respeito do nosso sistema de marcação de consultas agendamento de cirurgia, de procedimentos e além de instrumentadora cirúrgica eu também faço parte desse movimento de ajudar o paciente na marcação do procedimento que ele precisar então assim, aquilo que você precisar você pode ligar diretamente para o meu telefone que fica assim, em contato com vocês 24 horas que é o 98666-3201 ou você pode também me encontrar no fixo que é 11 26 28 7569 então, eu estou aqui à disposição de vocês para ajudar naquilo que for necessário na comunicação entre a equipe e o médico que às vezes não se encontra o médico mas eu faço essa comunicação e da melhor maneira possível tanto os pacientes daqui de São Paulo quanto os pacientes que vêm de fora de São Paulo até mesmo de fora do país eles os procuram através da internet no canal de vídeos no YouTube através do site, dos blogs qualquer canal de comunicação eu estarei aqui para ajudar você ok? aguarde o seu contato um abraço